Sejam bem-vindos guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo mundo Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral Esse daqui é o Carro Análise, o Análise Pocket dentro do carro Quando eu vejo o jogo num local barulhento, não tenho ali muitas condições de gravar lá Eu gravo aqui dentro do carro pra trazer a análise o mais rápido possível aqui pro canal Hoje falando sobre Fluminense 1, Volta Redonda 1, estreia do Campeonato Carioca Estreia do Fluminense no Campeonato Carioca A análise pocket, pra quem já acompanha desde o ano passado, tem algumas novidades Por exemplo, se você olhar aqui embaixo nos comentários Talvez os primeiros que estejam assistindo ainda não estejam aí, mas eu vou botar logo nos minutos seguintes As notas dos jogadores, qual o sistema que eu utilizei? O sistema que quase todo mundo que trabalha em jornal, etc, utiliza é Todo jogador entra em campo com a nota 5 E aí o que ele vai fazendo de bom, o que ele vai fazendo de ruim, vai aumentando ou diminuindo a nota Primeiro eu vou fazer uma análise geral do Fluminense A grande diferença que todo mundo parou pra ver E quando eu digo todo mundo, é que o Brasil realmente, muitos jornalistas do Brasil Pararam pra ver o Fluminense de Fernando Diniz, o que mudaria E aí assim, a gente teve uma impressão no início, no primeiro tempo Eu cheguei até a twittar no primeiro tempo Eu sempre falo, segue no Twitter, as minhas redes sociais estão na descrição Eu cheguei até 2019, vai ser um longo ano, ainda botei dessa forma ainda Porque a impressão foi a pior possível, né? A gente não consegue ter jogadas ofensivas, fica tocando bola improdutivamente E ainda perde de gão logo no início, machucado, entra Matheus Ferraz Eu vou falar mais de Matheus Ferraz depois E aí a gente toma um gol justamente Na jogada que Fernando Diniz mais faz Que é o toque de bola Everaldo, um domínio errado, um erro individual Que acontece 200 vezes durante o jogo Mas aconteceu ali Não 200 vezes com Everaldo, mas 200 vezes, enfim Com vários jogadores Aconteceu com Everaldo justamente quando tinha um buraco no meio da área do Fluminense Pênalti, Rodolfo Nesse caso aí Eu abstei um pouco o goleiro, ele arriscou um canto Fez o pênalti, assim, eu acharia errado fazer o pênalti Se ele fosse tomar o vermelho Mas como uma mudança da regra Ele agora toma só o amarelo Então valia a pena, né? Faz o pênalti, vai que pega Não pegou, 1x0 pro Voltaço Então o primeiro tempo deixou uma imagem horrível Horrível, completamente ruim Da gente Tanto do Fluminense quanto pros torcedores do Fluminense Aí veio o segundo tempo No caso do segundo tempo O Fluminense já Voltou já com uma mudança Ousadíssima Eu não assisti os dois primeiros minutos do segundo tempo Então quando eu sentei na sala Já vi lá que tava João Pedro Zé Ricardo saiu O Fluminense entrou num 4-1-1-4 Assim, a princípio, né? Era o jeito que o Fluminense tinha entrado Depois que deu a entender mesmo que ele entrou no 4-1-2-3 Ele botou João Pedro como centroavante Abriu Calasães na direita Everaldo na esquerda E ficou com Daniel e Luciano armando só Ayrton lá atrás E aí eu fui tweetar e falei Rapaz, pela organização do Fluminense O contra-ataque do Volta Redonda vai ser nervoso E aí eu apertei o tweet Contra-ataque do Volta Redonda Pênalti Calasães errou Vou falar mais de Calasães também Vai ser um dos tops que eu vou citar Mas Calasães chega atrasado O jogador do Volta Redonda já tinha meio que dominado a bola errada Mesmo assim Ele faz o pênalti A sorte é que Marcelo Que por sinal é daqui de Rio Bonito Eu tô em Rio Bonito nesse momento É daqui de Rio Bonito A sorte é que ele bateu pra fora Rodolfo tava na bola também Não cheguei a perceber se fosse no gol ele pegava Mas tava na bola também Acertou o canto E a partir daí o Fluminense decidiu O Volta Redonda olhou Opa, perdemos a nossa oportunidade, né? Então vamos dar uma seguradinha O Fluminense começou a jogar melhor O Fluminense melhorou muito E agora já partindo pras atuações individuais, né? Porque daqui pra frente O Volta Redonda não quis mais a bola Eles tentaram arrumar um contra-ataque Não conseguiram arrumar um contra-ataque fatal E enfim, não fizeram mais graça nenhuma no jogo Foi o tempo todo o Fluminense com a bola Tentando furar o bloqueio do Volta Redonda E aí eu começo algumas análises individuais Por exemplo, se vocês repararem aí embaixo nas notas A maior nota do jogo pra mim Foi o craque do Fluminense, o melhor jogador em campo Foi de Ayrton É um jogador que se não se machucar É um jogador muito bom Muito bom Foi efetivo no desarme Mesmo com a pancinha Que eu falei lá no meu Twitter É a pancinha daquele cara que para no bar do Souza E toma uma escol gelada E pede um tiragosto Uma carninhazinha ali, um peixe e tal É uma pancinha total ali de que Ayrton tá Eu não lembro de Ayrton em 2010, 2011, 2012 Para lembrar se isso já é o porte físico dessa forma Mas tá com uma pancinha ali E essa camisa espreme as pessoas Enfim, mas mesmo assim foi o melhor em campo do Fluminense Na minha opinião Roubou muitas bolas, jogou bem Não errou passe Deu uma qualidade ali muito boa no meio de campo Por outro lado, Luciano não tava bem no primeiro tempo Ele tava escondido Ele sumiu do jogo no primeiro tempo Deixando tudo nos pés de Everaldo O Danielzinho também se escondeu Não apareceu direito pra armar jogadas E o que acontecia? Bola nas pontas Bola na ponta direita pra Calazans Até Ezequiel avançando muito Calazans não conseguia dar prosseguimento a nenhuma jogada E do lado esquerdo, Everaldo Ou seja, se Calazans não tá dando prosseguimento a jogada na direita Dá a bola na esquerda pra Everaldo e Mascarenhas Tá me lembrando bastante até esse início de ano Com Everaldo e Mascarenhas ali na esquerda Enfim, só esse primeiro jogo Com Marco Júnior e Gilberto no início do ano passado Que era um atacante e um lateral Que meio que foram as esperanças do Fluminense no início do ano passado Até Ayrton Lucas virar titular Mas aí o que aconteceu? Everaldo tentava Ele acertava às vezes, errava às vezes Mas era o que mais tentava No segundo tempo Luciano recuou Jogou de frente pro gol Foi muito melhor Porque Luciano conseguiu fazer o que o Daniel não fazia O Daniel até depois é substituído Ele sai pra entrada do Igor Julião Lembrando que o Fluminense já tinha feito a mexida lá atrás Com a saída do Digão machucado na entrada de Matheus Ferraz Então o Fluminense passa a ter domínio ofensivo Com o Luciano realmente distribuindo o jogo Tanto chutando quanto é necessário Tando as bolas cavadinhas Ele deu oportunidade pra Everaldo Deu uma outra dessas bolas Acho que pro Ibanhas Enfim, o Luciano organizou E é por isso que ele tá até com uma nota quase tão boa Contra o do Ayrton Melhorou muito no segundo tempo Ele só não é o melhor do jogo Pelo primeiro tempo Totalmente escondido Como centroavante E o João Pedro também Aí eu tô falando das situações individuais Eu vou chegar já já no gol Mas antes eu quero falar só do Calazanes Falei do João Pedro Mas fala do Calazanes Ele errou tudo o que ele tentou Eu acho que dois jogadores Saíram com Problemas Eles saíram muito menores do que eles entraram nesse jogo A torcida no ano passado e esse ano Sempre pediu Bota o Danielzinho Bota o Calazanes O que os treinadores não botam, não botam, não botam, não botam, não botam No caso de Danielzinho Muito mal no jogo Agora Calazanes O Danielzinho muito mal porque se escondeu Calazanes Ele tentou Tudo que ele tentou ele errou Pode ter sido uma péssima tarde dele Não tô falando que Calazanes é ruim Se se livra dele Não Pode ter sido uma tarde ruim Mas Ele vai sair mais prejudicado disso do que Daniel Eu acho que no próximo jogo Diniz já deve efetuar as mudanças Já deve colocar Luciano de meia Talvez até já lançar o João Pedro de centroavante Talvez se o Johnny Gonzalez Não estiver regularizado Não sei como é que ele vai fazer Porque depende muito da regularidade Se o jogador vai ser regularizado ou não Mas já no caso de Calazanes O principal problema dele é que Ele atuou mal num jogo Ah, pode ter que tenha sido só um jogo Mas ele volta pro final da fila E pro final de uma fila que tem Marcos Paulo, João Pedro Johnny Gonzalez Luciano, Everaldo Enfim, Matheus Gonçalves Tem 12 atacantes no Fluminense Então, assim Foi muito danosa a partida dele Pra ele também Falando de Matheus Ferraz Eu falei que ia falar dele Ele entrou Aí eu falei Meu Deus Agora 1x0 pros caras Sai de gão Eu não lembro se Já tava 1x0 Já tava 1x0 Eu acho Já sai de gão Eu não lembro agora se já tava 1x0 Ou não tava quando Matheus Ferraz entrou Mas de certa forma não teve culpa nenhuma Aí entra Matheus Ferraz Aí eu falei Caraca, agora deu merda Agora vai dar ruim de vez E etc Mas Matheus Ferraz fez uma partida muito segura Tanto que a nota dele aí embaixo É 5,5 Por causa disso ele não comprometeu em nenhum momento Tranquilo Não fez nada de maravilhoso E etc Mas também totalmente tranquilo no jogo Diferente de Bans E Bans não vinha fazendo uma boa partida Até ser premiado literalmente com um gol Porque ele é óbvio Ele botar ali na jogada e tal Chegar junto tem seu mérito Mas chutou a bola Bateu no travessão E bateu nele e entrou Mas ele é autor do gol Por isso que a nota dele dá uma elevadazinha aí pra 6 Porque a atuação dele como zagueiro Não foi muito boa Ele perdeu algumas bolas bobas Mas errou alguns passos bobos Que acabaram também atrapalhando o Fluminense Falando de João Pedro Pra mim uma grata surpresa de maturidade Ele tem aquela carinha Meu amigo de sub-15 Sub-15 Ele entrou A consciência dele na jogada do gol Na hora que ele recebeu a bola Eu olhei pra área e falei Putz, não tem ninguém na área Ninguém na área Ele esperou, esperou, esperou E ele cruzou pra Ibanhas fazer Ibanhas chegou um pouquinho atrasado O zagueiro, enfim Você já viu o lance do gol Agora A jogada do gol ali 50% dele Eu sei lá, até mais Acho que 60% Ele espera Repara só Depois de reassiste o gol Ele espera, espera e cruza forte Uma grande partida realmente dele E acho que vai ser mais utilizado Ainda pro Fernando Diniz Fernando Diniz valorizou isso também Enfim Essa foi a análise pocket aqui do canal Raiz Tricolor Tem muita coisa aí que provavelmente você quer debater, etc Olha as notas aqui embaixo Antes de criticar Por que você deu tanto pra fulano? Fulano não jogou nada Ai meu Deus Por que você deu Só isso, cara? Tá de sacanagem Carregou nas costas, etc Meu amigo Pergunta aí embaixo A gente debate, etc Pergunta antes Pergunta antes de criticar Beleza Enfim Saudações Tricolores Amanhã tem vídeo aqui no canal normalmente Enfim Resultado De resultado Não foi ruim Um empate na estreia O time do Volta Redondo já vinha jogando De atuação Em alguns pontos preocupa Em outros Vai acabando Algumas preocupações Enfim Saudações Tricolores Continue acompanhando aqui o Raiz Tricolor Se inscreve aqui embaixo Curte o vídeo Valeu Até a próxima Tricolores E aí Tricolores Tricolores Obrigado.